Música Todos nós sabemos dos pontos de contato, o regime geral é o regime básico de previdência, há a possibilidade de contagem recíproca, se algum fiscal resolver pedir demissão e ir para a iniciativa privada, ele vai contar esse tempo lá no regime geral e também aquele que trabalhou no regime geral conta o tempo no serviço público. Nós tivemos no Brasil três reformas e aqui eu cheguei no objeto das minhas considerações. A primeira delas é a emenda 20, a segunda 41 e a terceira 47. O que a emenda 20 introduziu no sistema previdenciário? A principal questão é a imposição de contributividade dos servidores para todos os entes federativos. Embora muitos estados tenham entendido esse recado com a emenda 41, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo criou contribuição para o servidor, para a aposentadoria, só depois da emenda 41. Antes, a aposentadoria do servidor era tida como prêmio. O servidor contribuía para a saúde e contribuía para a pensão, não para a previdência social. No âmbito federal, isso também foi realidade, até 93. A partir de 93, a emenda 3 autorizou a União a criar contribuição dos servidores para as suas aposentadorias. A emenda 20 também proibiu o tempo ficto, embora o Tribunal de Contas da União, que é o que nos atinge, o Tribunal de Contas da União tem admitido a contagem, por exemplo, de licença-prêmio, se a pessoa tinha adquirido direito à licença-prêmio. No caso dos fiscais, a licença-prêmio foi até 96. Hoje não existe mais a licença-prêmio. Então aquela licença-prêmio garantida com direito adquirido para usufruir tem sido admitido como contagem dobro para fins de aposentadoria. No caso do Ministério Público da União, do qual eu faço parte, ainda tem licença-prêmio, só que essa licença-prêmio posterior não é mais possível contar para a aposentadoria. E, além disso, foi a emenda 20 que estabeleceu uma idade mínima para a aposentadoria por tempo. 55 para a servidora, 60 para o servidor, com regra de transição de 48, 53, que muitos dos senhores recebem a isenção ou fazem jus à isenção da contribuição, justamente porque atendem à regra de transição a que se refere, a que se referia a emenda 20, que foi revogada pela emenda 41. A emenda 41, ela foi a mais rígida de todas. Em primeiro lugar, ela terminou com a integralidade. Nós já não nos aposentamos como última remuneração. Em segundo lugar, apenas como regra de transição. E eu acredito que muitos dos senhores presentes aqui ainda têm direito à aposentadoria integral. E também terminou com a paridade. A paridade, o que era? Nós tínhamos direito aos reajustes da mesma forma que os ativos. Hoje, o reajuste é feito pelos mesmos índices do regime geral. Todos os senhores sabem que teve um período em que não foi legislado sobre isso. No meu entendimento, já deveria se adotar o índice do regime geral. Não foi isso que o governo federal fez. E por isso que, infelizmente, as associações têm tido a necessidade de ingressar na justiça para valer um direito. Porque a Constituição, é claro, a emenda 41 diz manutenção do valor real. E manutenção do valor real se dá pela reposição da inflação. E muitos dos senhores, principalmente pensionistas e aposentados por invalidez, tiveram um período de dois anos e meio sem o reajuste. A emenda 41 também terminou com a aposentadoria proporcional. E que eu avalio como positivo. Eu quero dizer para os senhores que, como professora estudiosa do direito previdenciário, a aposentadoria proporcional, ela não se sustenta, principalmente, num Estado como o nosso, de tamanhos desigualdades. Nós também temos que contribuir com alguma coisa. Eu acho que muitos dos senhores sabem que muitos colegas se aposentaram com 42 anos, mulher com 47 anos e homem. E isto, tudo bem, tem que garantir o direito daqueles que já têm. Mas é muito caro, custa muito dinheiro isso. E por isso, essa alteração, no meu entendimento, ela veio em boa hora. Eu entendo que foi adequada a extinção da aposentadoria proporcional. Permitiu a contribuição dos inativos, que foi objeto da questão que a senhora levantou. E eu acho que os senhores sabem que eu fui uma das pessoas que defendeu a contribuição do inativo. E eu defendi a contribuição do inativo, inclusive, como forma de paridade integral. Eu tenho defendido que qualquer aumento que é concedido aos ativos, mesmo que em produtividade, que é bastante comum na fiscalização, tem que ser estendido no valor máximo aos inativos. E eu entendo que isso, para que tenhamos o equilíbrio financeiro e atuarial, só é possível com contribuição do inativo. Não tem como eu garantir o equilíbrio financeiro e atuarial e garantir a extensão de qualquer benefício ou vantagem concedido aos ativos, aos inativos. E por isso, eu fui uma das poucas pessoas que defendeu a contribuição do inativo. Eu sei que os senhores sabem disso, que me criticam por isso, mas eu gostaria que os senhores analisassem sobre essa outra ótica. Inclusive, um dos mandados de segurança, ingressado por fiscais aqui, uma procuradora da República me telefonou e disse, olha, eles estão pedindo a extensão das gratificações de produtividade. E eu estou achando que não. E eu disse para ela, porque contribui com o inativo, eu entendo que deve ser concedido. Porque é isso que garante o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, é sobre essa perspectiva. Também é sobre essa perspectiva que eu defendi contribuição do inativo. Bom, a emenda 47, que não está aqui, ela, na verdade, abrandou os rigores. Porque a extensão de qualquer benefício ou vantagem era concedida apenas àqueles que já eram aposentados. Aqueles que estavam no meio do caminho, como a maioria dos senhores, eu também, esses não teriam direito à paridade integral. A emenda 47 veio, estabeleceu isso, inclusive estabeleceu com data retroativa. Ou seja, a partir do dia 31 de dezembro de 2003, quando foi publicada a emenda constitucional número 41. Então, a emenda fez isso. E a emenda também criou uma regra de transição que permite que a pessoa se aposente integralmente, com menos idade do que 55 e 60. É a fórmula 85 e 95, que os senhores conhecem, que logo em seguida eu vou abordar. Bom, os beneficiários do regime próprio, depois da emenda 20, são só servidores titulares de cargos efetivos. Os senhores sabem que tem cargos em comissão, cargos temporários. E, para os senhores terem uma ideia, no Estado de São Paulo, tanto o Estado de São Paulo, quanto o município de São Paulo, teve liminar e manteve os ocupantes em cargo em comissão, temporários e empregados públicos, no regime próprio. O problema é que isso foi revogado 10 anos depois. E eu pergunto como fica a decadência agora que o Supremo julgou que são só 5 anos. Vai ser cobrado do juiz, que deu essa liminar? Então, é uma questão, ou deveríamos pensar numa outra alternativa em relação à decadência. É um absurdo. São recursos monstruosos. Imaginem o Estado de São Paulo, o maior Estado em matéria de população, e ainda, e de servidores públicos, certamente, não sei se de população, agora fiquei em dúvida em relação a Minas Gerais, o Desso aí que... Mas, em servidores, é o Estado com o maior número, e o município de São Paulo, o maior município, aliás, um dos maiores do mundo, que eu tenho ido em eventos internacionais internacionais de previdência, e aí, por exemplo, fala Uruguai. E eu digo, a população do Uruguai é a mesma que a gerência executiva lá de Santo Amaro. Então, como é que nós vamos querer comparar um país que tem o mesmo número de protegidos que uma das agências de uma das cidades brasileiras? Então, é por isso que essas liminares, no meu entendimento, causaram prejuízos à previdência social, na medida em que o Estado de São Paulo, e eu acho que isso, eu sei que já foi resolvido politicamente, e nós temos que, a própria Anfip, fiscalizar se essa resolução, essa solução política está de acordo com os ditames, com o ordenamento jurídico. As prestações em espécies, no meu entendimento, todas essas deveriam estar no regime próprio, hoje não é assim.